A solenidade contou com a presença de alunos e professores de escolas do município, tiro de guerra, corpo de bombeiros e guarda municipal. Além disso, representantes do poder executivo, legislativo, judiciário e ministério público estiveram presentes no evento. Este ano, a cerimônia de abertura marcou os 201 anos da independência do Brasil. A tocha, que representa o simbolismo de patriotismo, foi carregada por um atleta da cidade, que acendeu o piro, marcando o início da semana de comemoração. O ato cívico foi realizado em frente à prefeitura municipal e reuniu diversas autoridades. A solenidade marca o início da Semana da Pátria, que se encerra com o desfile cívico do dia 7 de setembro. O senhor Antônio está há mais de 39 anos participando do evento e, durante todos esses anos, teve a importante missão de levar o fogo simbólico. Tudo o que se faz com amor pelo Brasil é patriotismo. E eu fico muito feliz, mais uma edição, 39 anos que eu hoje completei fazendo esse evento. Fico muito feliz. É uma alegria. Não tem preço que paga. É uma alegria imensa. O desfile cívico deste ano será realizado na rua Edson Martins, em frente à Praça dos Pioneiros. E, segundo a prefeitura, estão previstas cerca de 40 instituições. Exato. Hoje, organizado aqui pela Secretaria da Educação, mas toda a estrutura do município envolvida, é um momento de refletir, de resgatar valores que aprendemos no dia a dia e, às vezes, passa despercebido. Mas, nesse período da Semana da Pátria, o patriotismo, o civismo, o cuidado com os bens públicos, o cuidado com o atendimento das pessoas. Então, procuramos destacar isso hoje, fazendo com que a nossa cidade seja uma cidade acolhedora. Então, que todos que estejam aqui valorizem o que nós temos. Esse prédio aqui não é do prefeito, é da comunidade, é de todas as pessoas.